A 17ª Jornada Espírita de Caxias comemorou os 160 anos do Livro dos Espíritos, uma luz para a humanidade. O evento foi realizado no auditório da Prefeitura de Caxias. Quanto mais a gente faz eventos como esse, quanto mais nós temos a oportunidade de nos encontrar, mais temos condições de divulgar esse pensamento que pode ser acolhido por católicos, evangélicos, umbandistas e assim sucessivamente. O encontro reuniu palestrantes, integrantes da doutrina e simpatizantes de Caxias e outras cidades. Gueste da Silva ministrou palestras sobre o tema A Lei da Causa e Efeito. A Lei de Causa e Efeito, ela diz para nós, como o seu próprio nome diz, que a toda ação, a todo pensamento, a toda vontade corresponde a um efeito, isso provoca um efeito. Nem sempre esse efeito é visível do ponto de vista material, mas ele já está acontecendo, às vezes, num plano, num ponto de vista mais sutil. E ele tem consequências. O evento é uma realização do Centro de Estudos Espíritas, Chico Xavier, e contou com a presença de vários integrantes da doutrina, como os professores Maria Raimunda de Caxias e Lenilson Pereira de Coelho Neto. A doutrina espírita, ela não te condiciona a que você seja espírita, ou crente, ou qualquer outra religião. Você pode vir para a doutrina espírita de outra religião, sem se comprometer, mas no sentido de aprender, porque aqui é uma socialização da vida. que nos vem trazer conhecimentos, para que a gente propicie uma vida digna, de paz e luz de amor, que a gente faça o bem, a si e ao nosso próximo. Gildenê Torres veio de Buriti Bravo e vem acompanhando a jornada espírita há algum tempo. Para ela, o evento é de aprendizado. Elas vêm num momento oportuno, em que a gente realmente precisa. São conhecimentos de grande importância para nossas vidas, para a nossa própria melhoria.